Olha, esse começo, só a precinha. Cara, é uma introdução de missão que você fala, caralho, que foda. Só a precinha, amigos. Não sei por que ele rasei a manhã. Vamo lá atrás do verde dessa caralho, ele. Caralho, cuzão. Morte maior que Dante? Fala isso depois dessa cutscene aqui então. Morte nunca fez nada perto disso. Oh! Você será morto? Não vai matar o homem. 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 Morte. E seis clientes vão deten E seis clientes vão�봅니다 Você pode mais didê Fica com resiliency E umятíssimo E você pode vicar Sim, eu posso ver ele! Pega aí o Whirlwind Eu já tenho que comprar do Air Hike, mas foi isso, já foi Não tinha perdido pro irmão, ah tá E vamos agora dentro do peixe Como toda tela dentro de um monstro gigante, você tem que ir no coração dele Ignorem o formato estranho desse lugar, tem bastante formato estranho Faltando 3 Mais 2 Pessoa secreta? Chega no topo do elevador Ok Fácil Vamos! 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 O objetivo é chegar no topo e não matar os bichos. Eu acho que eles não ficam respawnando, tem uma missão dentro da missão, não posso Agora é só em phase Agora é só em phase Vamos ver Dá tempo de matar tudo isso Espero que não fique respawnando o tempo inteiro Acho que se eu empurrasse para baixo Não tem que extinguir Ah velho, não dá Precisa fazer um negócio com phase para baixo Nossa, não dá, não dá Preciso ativar o levador de todos vocês aqui em baixo Eu errei o caminho Valeu falou otários Vem 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 E com esse é o ultimo Nice, abriu ali o buraco de formato estranho Não pise na gosma, não pise na gosma do que eu falei Acho que aqui é boss, action Vou comprar esse Stinger que eu precisei muito dele da outra hora e não tinha Dojo Coração Dá pra se aproximar por enquanto, belezinha Ih, caramba Corra Dante, corra Dante Corra Dante Corra Dante Corra Dante Corra Dante Corra É uma Lombriga Corra da Lombriga Dante Corra da Lombriga Se fodeu Lombriga Corra da Lombriga Corra da Lombriga Deixa eu andar matando Seria legal Corra 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 Ah moleque, esse SSS, mas só vamos Só que eu não consegui finalizar o combo que estava bonito O bicho foi batendo no ultimo gol Tem que alimentar o buraco Vamos alimentar o buraco E aí 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 Ah que droga mano Sempre tem um bicho para atrapalhar Pô mano É só ficar prendendo o trangue que o negócio vai ali Infinito, é muito legal Mas é foda Sempre tem bicho perto Abra a porta Intestino do Leviathan O que que tem aí? Não Um orbe do lado Perdendo sinal não Ele tinha acabado A bateria dele A pilha No Dark Service 3 E eu estou com pilha reserva aqui do lado Se precisar Tudo carregado E aqui tem o que? Opa Ah essa aqui é das Cerberos Ai trolou Ai trolou Só porque eu não estou com a Cerberos Vou ter que adivinhar que tem bagulho aqui Esse é um Reaper Leviathan Eu já não sei mano Mas é um Leviathan De novo você bicho Eita é clientes É clientes Isso aqui é bem legal Andrei É bem legal isso aqui Também tem uma galera com uma ouvida aqui embaixo esperando E ai fã Deixa eu fazer meu combo velho Ou 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 Vai para lá Agora não tem bicho para fazer combo aqui Pode sumir um bicho aqui? Tudo bem aí embaixo gente? Eita aí Ah velho Infelizmente eu não queria ele fazer um combo velho Você 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 foi escolhido Aí eu errei de novo Não é triângulo 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 Não Não. Triângulo, pausa, triângulo, triângulo. Não. Triângulo, triângulo, pausa, triângulo. Aí, é isso. Triângulo, triângulo, pausa... Quer dizer, Y, né? Triângulo, triângulo... Eu não sei. Y, Y, pausa... Aí, é isso, é isso. Tá confundido. Seria tão bonito se tivesse dado certo. Muito bom! Eu não sei onde eu caí. Eu não consigo ver o outro lado, então... Eu sei que eu tenho que ir... Exatamente, aqui. Não dá pra enxergar nada. Vou pro cantinho. Cantinho é sucesso. Agora a gente vai fazer uma cirurgia cardíaca. Ainda não tem negócio... Parece que também é legal, mas... Eu vou juntar pro pulo da Agni Houdigan mesmo. Bora! O cirurgião chegou. Opa! E aí, véi? É isso aí. O que foi bem? É isso aí. O que foi? A verdade? Tome no coração Tome no coração Tome no coração Orbe branco A encher a magia Tome no coração Tome no coração Tome no coração Como assim? O Lucas deviu me fly 5, imagina? Seja bem vindo Baixão cidadão aqui agora Baixão vermelhinho, vermelhinho, vermelhinho Saiba mais alto Saiba mais alto Saiba mais alto Saiba mais alto Seja bem vindo Ainda não vai Saiba mais alto Saiba mais rápido Lembra mais alto Seja bem vindo É uma grande volta Seria bem vindo Da sua grande volta Abre aí, maluco. Na primeira vez não. Mas faz tempo que eu não joguei. Joguei isso aqui na infância. Uma fundação que trouxe o medo. O medo. Sim. O medo. Você não pode sentir isso? O medo e as agonias do povo. Aqueles que foram confiados aqui. Com seus desejos por o mal não serenvolvido. E o medo de Sparta pôr a porta para o mundo do dêmono em seus olhos. O que está errado? Nada. Não, não, não. Não, não se tira... Eu acho que é um A. Minha perícia é pegar A E eu pego B